Voltamos ao vivo com Cidadania e abrimos esse bloco com a Mariana Baierle, que vai nos falar, Mariana, sobre um projeto que busca promover o empreendedorismo de profissionais negros no mercado de trabalho, que bacana, boa noite. Isso mesmo, boa noite, Lena, e boa noite às nossas convidadas. Boa noite, você de casa que nos assiste. Exato, um projeto, o Brasil Afroempreendedor, ele busca estimular a capacitação de empreendedores negros em empresas aí estando à frente no mercado de trabalho. Uma pesquisa do SEBRAE indica que em todo o Brasil são 11 milhões de micro e pequenos empreendedores negros e apenas 8% deles tem capacidade de investir nas próprias empresas, de empregar outros profissionais, de investir em cursos de capacitação e em gestão nessas empresas. Ou seja, esse projeto Brasil Afroempreendedor, ele busca estimular então o desenvolvimento dessas empresas que tenham à frente profissionais negros. E em todo o Brasil estão sendo realizados seminários, vão ser 12 seminários até o ano de 2015 para capacitar profissionais e gestores dessas empresas. Vão ser 1.200 participantes em todo o país e eles vão receber o auxílio de tutores que vão pensar aí desde a formulação da empresa, questões de legislação, o plano de negócios, o posicionamento no mercado, a questão de competitividade. Vão ajudar esses empreendedores a se posicionar no mercado, questões de marketing, políticas da empresa, vão pensar tudo isso. Então até 2015 vão ser vários seminários em todo o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul já está previsto um seminário que acontece nos dias 3 e 4 de abril com inscrições abertas. A participação é gratuita, todos podem participar, mas precisa se inscrever antes. Então o site é o www.institutoiab.org.br. Lá você faz sua inscrição e tem todas as informações, os detalhes. Na nossa página do Cidadania no Facebook, que é o facebook.com.br. Lá tem toda a programação desse seminário, você pode acompanhar o que vai acontecer nos dois dias, 3 e 4 de abril e também buscar mais detalhes sobre toda a programação aqui do Cidadania. Acho uma dica importante, Helena. Muito bacana, muito bacana mesmo, como sempre, né? Obrigada, Mari. Até amanhã. Até amanhã. Oi, no programa de hoje estamos falando sobre a licença, maternidade e também os direitos previstos em lei. São nossas convidadas, a advogada, colaboradora da ONG Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, a Marilinda Marques Fernandes e a deputada Ana Afonso, que eu quero voltar conversando com a senhora. Deputada, o que a senhora acha que tira de lição disso aí? Agora, o que se pode deixar estar abrindo caminho, né? Para que outras... É um ano eleitoral, é um ano que outras mulheres poderão se candidatar e pelo menos terão garantidos esses direitos. É, essa luta, ela marca, assim, digamos, o meu mês de março de 2014. Eu acho que todos os meses de março, de todos os anos, nós somos amplamente homenageadas, lembradas, né? Nas palavras, nos discursos. Eu acho que as nossas ações, né? Na sociedade precisam fortalecer a autonomia das mulheres, né? Eu acho que isso que eu passo nesse momento é um retrocesso, assim, do ponto de vista do desrespeito à autonomia da mulher, né? Ele vai na contramão de uma linha política que nós defendemos, que a presidenta Dilma defende, que é de fortalecimento das mulheres, de autonomia econômica, política, de nós decidirmos os espaços que nós queremos ocupar, né? Com qualidade na nossa ação e também de defendermos mais mulheres nos espaços de poder, porque hoje nós temos em torno de 8% das mulheres que ocupam os parlamentos, assim, no nosso país, né? O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, nas Câmaras de Vereadores também não é diferente. Fui vereadora na minha cidade, São Leopoldo, e sempre entre 13 nós tínhamos no máximo duas vereadoras mulheres. Então, acredito que essa experiência que a gente trava nesse momento, embora não posso dizer que estou contente de ter retomado as minhas atividades políticas nessa condição de ter que estar com a minha filha tão nova ainda, né? Neste meio. Mas também acredito que essa não aceitação a uma lógica, né? Que é tão permissiva para os homens e que é tão excludente para as mulheres, acho que essa rebeldia, sabe? Essa questão, as pessoas disseram, olha, mas tu poderia ter usufruído da licença, né? O suplente assumiria, ou então fazer uso de outra prerrogativa que seria a licença-saúde, né? Enfim, eu considero, assim, que essa intransigência da gente de levantar questões que precisam ser superadas na sociedade, e em especial nesse momento na Assembleia Legislativa do Estado, são situações que provocam um debate que, de alguma maneira, embora não no tempo em que eu gostaria, mas eu tenho certeza que o Parlamento Gaúcho hoje está refletindo sobre isso. Foi amplamente divulgado o meu retorno ao trabalho, né? Houve uma exposição muito grande na semana passada com relação a esse retorno, a idade da minha filha ainda tão prematuramente, né? No ambiente que não é o ambiente ideal para ela. E, ao mesmo tempo, foi bastante divulgado e as pessoas se indignaram, né? As pessoas entenderam que isso foi uma discriminação, um preconceito, porque, afinal de contas, o tema da licença-saúde, que é o mais utilizado pelos homens, ele não prevê nenhum prejuízo. Então, nós precisamos de políticas afirmativas. Se nós queremos mais mulheres nos espaços de poder, este tipo de situação, ela é um freio. porque, como a colega colocou, eu acho que nós temos essa nossa participação na política social e na mudança e na transformação da sociedade, ela se dá também quando começa a se olhar as especificidades que nós trazemos, né? As questões das mulheres. E eu concordo, eu acho, com esse comprometimento mais amplo que envolva os homens, porque a questão dos filhos é uma decisão de um casal. Existe o papel da mãe, da amamentação, mas também existe a participação dos homens que precisa, na divisão das tarefas, na sociedade, a gente percebe as mulheres sobrecarregadas, né? E os homens, talvez, assim, mais aptos para estarem na vida pública por não terem que lidar com essas situações. Nós queremos provar o contrário, né? Neste momento, a gente comprova que lugar de mulher é onde ela quiser. No nosso caso, é na política, porque nós optamos por essa luta e essa vida pública vem permeando a nossa trajetória nos últimos 10 anos. E se pode ver, assim, que em vários setores, né? Eu não sei se a doutora Marília também pode falar, tem essa experiência de outros países onde as mulheres também estão se fazendo presente em vários setores, né? E mantém esses direitos, consegue manter esses direitos. Eu acho, assim, ó, eu acho que as mulheres brasileiras não estão atrás das mulheres da Europa ou das americanas, do ponto de vista de uma disputa dos espaços políticos. Não estão atrás. O que acontece é que, para exercer, a mulher, ela está apta. O que é que nós verificamos? As mulheres são, neste momento, quase na Europa e aqui, as que detêm mais títulos, as mais estudiosas, as mais preparadas. Mas, contudo, quando elas vão, quando é por concurso, as mulheres passam. Tanto que a magistratura gaúcha, mais de metade da magistratura gaúcha, por exemplo, estadual, é mulher. Foram pioneiras. Agora, vamos perguntar quantas presidentes do tribunal nós tivemos? Nenhuma. Se formos ver agora para os órgãos superiores, quais foram as mulheres que incorporaram a lista? Nenhuma corredora, nenhuma vice-presidente. Mas elas são a maioria de base. Sim. No Supremo também, acho que são... Sim, também, no Supremo, nós temos duas mulheres ministras e temos nove ministros. O problema, sempre quando se afunila as instâncias de poder, aí sim é que as coisas complicam. E complicam aqui como complicam lá. Porque, na verdade, vai entrar componentes de ordem subjetiva e cultural que vão entender que o homem, e vão assegurar ao homem o poder que ele conquistou. E tudo que a gente tem conquistado como mulheres é um poder conquistado. Nada é dado de graça. Daí que a luta da Ana seja importantíssima neste momento. Porque se não age, não se rebela, nós não conquistamos mais. Sobretudo até pelo constrangimento que tem que se colocar numa sociedade machista. Onde as próprias mulheres, algumas que formulam a opinião, até neste estado em alguns jornais de grande circulação, dizem que feminismo neste momento nem tem sentido existir, porque nós somos iguais. Quer dizer, na verdade, o debate teu aqui hoje, coloca para a sociedade que a nossa luta, ela não está nem na metade. Para se refletir ainda mais. Infelizmente, né? Por isso um 8 de março, infelizmente ainda, para se debater essas questões. Sim, e outra coisa, por exemplo, assim que te falei até no início, quando cheguei aqui, que estava muito triste, que no Parlamento Europeu, hoje, nós perdemos por 298 a 289 uma lei que estabelecia para todos os países da União Europeia a igualdade salarial como um direito assegurado. Não passou. Quer dizer, lá no berço, a dita civilização, lá onde Simone de Beauvoir ia para a rua conosco e nos dava exemplos de que a luta é que faz a força e que nos dá os direitos, como a Ana está fazendo neste momento. Como tu também estás fazendo ao ter este programa aí, ao nós estarmos aqui a debater. Bom, eu só tenho a agradecer o tempo. Foi assim, eu fiquei assim. Ah, sou tão rápida. Mas muito obrigada. Olha, continue nessa luta, né? Porque muitas outras mulheres vão passar por esse... Que não passem da mesma forma como tu, que já foi a mesma outra. Que nenhuma outra deputada precise passar por esse constrangimento, né? Eu acho que, como ela colocou, existe o machismo ainda enraigado, inclusive na opinião de mulheres, né? E algumas tentaram na mídia construir uma imagem de que eu estava sendo irresponsável ao tratar esse tema dessa forma. Eu acho que a nossa rebeldia, né? Mostra que a gente também promove a mudança nos espaços em que nós estamos. Isso aí. É isso aí, então. Muito obrigada. Obrigada a você pela sua audiência. A gente volta amanhã às 7 da noite em ponto. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri